Olá, eu vou te contar sobre a poderosa planta tida como da imortalidade. Talvez você ainda não conheça, mas eu vou te apresentar essa planta, que é uma planta medicinal, uma planta marginalizada, uma planta muito conhecida, mas que faz um benefício, tanto é que ela é conhecida como capaz de auxiliar na imortalidade. Então, vamos para ela. Eu sou o Dr. Sérgio Prankiewicz, também conhecido como Rami, e você está no canal do Xamã Cientista. Antes de eu continuar, não esqueça, se inscreva no canal do Xamã Cientista, ative as notificações e também dê o seu like, tá bom? Tá certo? Combinado? Vamos lá? Essa planta medicinal tem mais de 5 mil anos! É muita coisa, gente! 5 mil anos! É! Ela já era conhecida no Egito Antigo. Era também utilizada no tempo dos Romanos. E, aliás, o povo judaico, quando tinha uma pessoa que falecia, eles preparavam o corpo dessa pessoa com essa planta para que fosse conservado mais intensamente. Essa planta pode existir aí no seu quintal e você nem imagina. É uma planta muito utilizada, chamada popularmente de babosa. Aloe vera ou aloe verá. A babosa é uma plantinha de jardim. Às vezes você tem no seu jardim e você não sabe todos os benefícios que ela traz. Então eu vou te contar aqui todos esses benefícios. Um, para a queda de cabelo. Para a queda de cabelo é utilizada a babosa. O sumo da babosa aplica-se bem no couro cabeludo, bem ali faz massagem e auxilia a queda de cabelo. Dois, para brilho nos cabelos. A constituição da babosa, das substâncias da babosa, dá mais vida, mais brilho para o cabelo. Aliás, não é só isso, não. Porque essa mesma substância, ela produz um filme no cabelo. Então ela encobre o fio do cabelo, protegendo e nutrindo o fio do cabelo. E isso dá fortalecimento a cada fio e também evita o impacto da poluição nos cabelos. Três, ela tem uma gelatina que reage com a água e absorve a água. Essa gelatina na planta babosa é chamada de mucilagem. Exatamente, a mucilagem tem um efeito cicatrizante. É aplicado na pele para cicatrização. Quatro, ela tem a ação de reduzir o açúcar, a concentração de açúcar no sangue. Ou seja, evitar a diabetes. Por isso ela tem um efeito hipoglicemiante. Cinco, as suas substâncias têm efeito de combate a micro-organismos, como alguns fungos e determinadas bactérias. Seis, ela é muito utilizada para tratamento de queimaduras. Sete, muita gente pega a babosa, abre ela e já coloca em ferimentos superficiais na pele, auxiliando a cicatrização. Oito, se você tem problemas com hemorroida, a babosa é muito utilizada para isso. Utiliza-se aplicada diretamente na região. Nove, se você tem problema com dores reumáticas, a babosa se utiliza para isto também. Aí você aplica na região e faz massagem. Dez, sabe quando você tem aquela contusão? Deu mau jeito? Você pode aplicar a babosa com massagem para o alívio dessas dores. E o décimo primeiro é a ação dela na situação intestinal. E quando ela é utilizada, ela é mais forte do que a cáscara sagrada e do que o sene. Nos estudos realizados, estudos clínicos realizados, mostrou o efeito da babosa para a constipação intestinal. Depois de tudo isso que você viu, agora está na hora das formas de utilizar a babosa. Você pode utilizar ela in natura, ou seja, você pega a babosa, corta a babosa e aplica diretamente, por exemplo, na pele em um ferimento, utilizando o sumo ou utilizando aquela parte gelatinosa, aquela mucilagem dela que é cicatrizante. Também tem outras formas de preparo, como a tintura. A tintura você reúne 50 gramas de babosa picada com meio litro de álcool, de cereais. Deixa mais ou menos 24 horas curtir e ali você tem uma tintura para aplicação. Mas ela também pode ser aplicada em compressas, diretamente na região de dores, das articulações, por exemplo. Ou o próprio líquido dela aplicado diretamente na cabeça e nos cabelos e no couro cabeludo. Deixa eu te lembrar de uma questão. Seguinte, se você tem alguma história com a babosa, você deixa aqui nos comentários, me fala, tá? Ah, eu utilizei a babosa para tratar o cabelo, utilizei a babosa para cicatrização. Alguma situação que você utilizou a babosa, coloca aqui para a gente conhecer. Porque o seu comentário também ajuda outras pessoas a entenderem sobre a babosa, sabe? Sobre o uso dela, sobre as capacidades dela, porque é uma experiência vivenciada, tá? E aliás, falando em experiência vivenciada, gente, eu estou abrindo, olha, estou começando a abrir as vagas para o curso de fitoterapia medicinal. O curso de fitoterapia medicinal é um curso que eu realizo há muitos anos, mas é um curso onde você vai, o quê? Aprender a utilizar as plantas medicinais. Como que elas funcionam, quais são as substâncias que elas têm, como que parte, como preparar, como aplicar. Só que ele é um curso que leva você a praticar, entendeu? Você realmente aprender a utilizar. Não é como um livro que você pega lá e lê, olha, essa planta serve para isso. Não. Tem muitas dicas, muitas orientações que de repente você não sabe e você vai poder amadurecer isso mais rapidamente. Você vai poder utilizar mais rapidamente as plantas, entendeu? Ao invés de gastar um monte de tempo. E às vezes você está passando por um problema, você nem sabe, você pode utilizar a planta para isso. Você pode ter auxílio das plantas para o seu tratamento, para a situação que você está vivenciando, entendeu? E esse curso é para isso. É para você aplicar para você. É para você aplicar para os seus entes queridos. É para você aplicar para os seus animais de estimação. É para você que também é um terapeuta que quer aplicar para os seus pacientes, tá? E então você vai aprender sobre as plantas medicinais. Aquelas que são boas para o sistema respiratório, para o sistema circulatório, né? Para o coração, para a cabeça, para o cérebro, para a memória. Aquelas que são boas para a pele, para combater o envelhecimento acelerado. Tudo isso, tudo isso e muito mais. Além dos bônus que eu vou dar, tá? Então eu estou abrindo, ainda está na lista de espera. Se você já quiser, você precisa marcar aqui embaixo. Eu quero, eu quero. Deixa aqui na descrição. Eu quero. Eu quero participar do curso de fitoterapia medicinal. Eu quero participar do curso de fitoterapia medicinal. Tá bom? E logicamente, você que vai deixando o seu comentário, você que vai deixando o seu eu quero, você é aqueles que nós vamos mais rapidamente chamar, abrir para ser um aluno desse curso. Tá certo? Porque a gente está vendo o seu interesse. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estão interessadas e ensinar pessoas que são interessadas, entendeu? E que vão aplicar aquilo. Então escreva aí. Eu sei, eu vou ficar observando. A minha equipe também. Também nós vamos observar que você teve o interesse mais intenso e você vai ser privilegiado até com bônus também especiais. Então, ó, ó, o curso logo, logo vai chegar, tá? Logo, logo a gente vai abrir a data, depois a gente vai informar quando vai ser aberto o carrinho para vocês poderem comprar direito, tá? A gente vai informar tudo isso para vocês. Por enquanto, a gente só está abrindo a lista de interessados, que é uma lista de espera para a abertura desse momento. E nós temos um certo limite também para esse curso, tá? Já que ele será feito de forma ao vivo, online, mas ao vivo. É eu com vocês, vocês comigo, vocês me perguntando, é eu ensinando, é eu mostrando, tá? Então, é assim o caminho e depois você vai ter também o acesso todas as aulas gravadas e tudo mais, tá bom? Então, são várias aulas para você rever várias vezes quando você quiser. Também você vai ter e-book, apostilas, também material, material legal que a gente preparou, didático, para você aprender mais rapidamente sobre as plantas, as plantas da Amazônia, as plantas da Mata Atlântica, as plantas do Cerrado, como que você utiliza essas plantas, né? Também para você cultivar, como que é o cultivo delas, como que você pode se beneficiar melhor das atividades terapêuticas que elas têm, tá bom? Então, tudo isso, nosso momento está terminando. Não esqueça, não esqueça, ative as notificações para você ficar sabendo em primeiro momento, tá? Você ser privilegiado para saber em primeiro momento da abertura de tudo isso. E também nos vídeos novos que a gente está colocando. Também se inscreva no canal Chaman Cientista, tá certo? Se inscreva aqui. E não esqueça, dê o seu like. Contribua para que a gente possa crescer cada vez mais, tá bom? Saúde, consciência e cabeça boa sempre.